Oi galera tudo bem com vocês? Tô gravando esse vídeo aqui pra falar sobre o novo TV Box que surgiu no mercado que é o Hackbox TV e esse produto aí tá ajudando várias pessoas que querem ter uma TV Box em casa de qualidade a assistirem canais, séries e filmes, desenhos, animes, tudo isso é um Smart TV com a qualidade muito boa então nesse vídeo daqui eu vou estar trazendo várias informações sobre esse produto que é o Hackbox TV inclusive fica comigo até o final do vídeo porque eu tenho várias informações importantíssimas pra te passar e um deles é um alerta bem importante sobre golpes que várias pessoas estão fazendo aqui na internet pra quem tá interessado nessa TV Box e eu tô te passando aqui todas as informações pra que você não caia nesse golpe e perca seu dinheiro então fica até o final do vídeo, vê todas as informações e garanta que você compre de forma segura, fechou? então bora pro vídeo seguindo, quem já me conhece aqui na internet e no YouTube sabe que eu já gravei alguns vídeos sobre algumas TV Box que hoje em dia não estão mais sendo vendidas no mercado quer dizer que elas pararam de vender? algumas sim e outras pararam por causa do bloqueio da Anatel é totalmente comum, todo mundo sabe que esse bloqueio da Anatel eles fazem isso todo ano e geralmente alguns boxes caem mesmo porém essa nova box que é a Hackbox TV ela não caiu porque ela utiliza o sistema P2P que a Anatel não bloqueia o anúncio da Anatel era simplesmente pra aqueles aparelhos que utilizavam o sistema IPTV e que seriam bloqueados então todos os aparelhos de TV Box que eram vendidos no mercado e que utilizavam o IPTV foram bloqueados e pararam com suas vendas teve uma box específica que eu fiz vídeo sobre ela e eu tenho ela aqui eu não vou citar o nome dela mas quem já assistiu meu vídeo sabe qual é que ela simplesmente apenas parou as vendas tá? e ela tá funcionando perfeitamente ainda porém ela utiliza o sistema P2P e não foi bloqueada mas nesse vídeo daqui eu vou estar falando sobre a Hackbox vou te passar várias informações e é importante que você assista até o final fechou? então como eu falei pra vocês o Hackbox eu utilizo o sistema P2P e ele hoje tem mais de 3 mil canais liberados tá? canais ao vivo também séries e filmes atualizados animes e desenhos, novelas enfim tem vários conteúdos tá? até conteúdo adulto pra quem gosta e você pode ter acesso a tudo isso dentro dessa TV Box pra você ter acesso a todos esses canais você não precisa mais investir em nenhuma plataforma de streaming tá? como por exemplo Netflix, Disney Plus, HBO Max não precisa pagar isso dentro da TV Box você vai ter acesso a todo o material que tem dentro dessas streams ele tem uma conexão 5G então você tem uma qualidade melhor na sua internet e ele é fácil de instalação tá? você precisa apenas pegar a Box TV e conectar na sua televisão através do HDMI que você vai estar conseguindo assistir naturalmente então ele já tem mais de 70 mil séries e filmes aí atualizados dentro da Box você não precisa de antena e hoje eles tem mais de 5.300 clientes satisfeitos com a Box TV no caso da Hackbox TV então quando você comprar o seu aparelho da Hackbox TV ele vai vir o aparelho tá? com a fonte e vai vir também o HDMI e o controle tá? lembrando que o controle não vem com pilha, beleza? ele não vem com pilha você precisa comprar pilha e ele vem somente isso dentro da caixa com alguns manuais e outras informações é totalmente tranquilo de instalar como eu falei vai você pegar o HDMI e conectar na sua televisão e no aparelho configurar o aparelho com a internet da sua casa né no caso o Wi-Fi ou diretamente no cabo e aí você vai estar conseguindo assistir aí tranquilamente, beleza? em relação ao conteúdo adulto você tem esse conteúdo adulto liberado dentro da Box TV porém também tem um sistema ali bloqueio pra caso você tenha criança em casa pra que elas não assistam, tá? você consegue colocar uma senha basta você só usar o suporte que eles te ensinam todo o passo a passo pra colocar essa senha o que me chamou muito a atenção dentro dessa TV Box é que ele dá um bônus pra todo mundo que é cliente que é um aplicativo separado pra ser instalado no seu celular e conseguir assistir no seu celular é um aplicativo chamado Hackcell e você consegue assistir com o mesmo acesso da sua TV Box no seu celular outras boxes que existiam no mercado não faziam isso ou ela tem apenas o aparelho que você conseguir assistir na televisão e se você fosse assistir no celular você não conseguir assistir os vídeos ao mesmo tempo então uma informação bem importante que eu vou estar passando aqui pra vocês eu não faço parte do suporte do Hackbox TV né tem muita gente, inclusive com as outras boxes que pensavam que eu fazia parte do setor do produto e tudo mais porém eu não faço parte né eu faço apenas um review do produto mostrando que ele realmente funciona quando eu tenho ele então aqui na descrição eu vou estar deixando o WhatsApp diretamente pra o setor de venda de o Hackbox TV basta você clicar que você vai ser redirecionado a um WhatsApp e esse WhatsApp você fala com o pessoal lá de suporte de vendas e você faz a sua compra do aparelho caso você tenha interesse e eu faço isso porque eu quero que vocês comprem ele de 100% de forma segura e não sejam prejudicados aí por causa de algum golpe ou alguma coisa do tipo e isso entra muito no que eu ia te falar no início do vídeo né sobre os possíveis alertas tem várias pessoas aí se passando pelo suporte várias pessoas vendendo uma Hackbox TV de uma forma errada né produto pirata que não funciona pras pessoas que estão interessadas então se você é uma pessoa que está interessada em conhecer o Hackbox TV eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados basta você clicar que você vai ser redirecionado a página oficial do Hackbox TV e você vai poder fazer a sua compra caso você esteja com medo, está com dúvida ou você simplesmente não quer clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, que é a forma segura você pode simplesmente chamar o setor de vendas do Hackbox TV vou deixar na descrição também se chama o suporte de vendas diz que quer adquirir fala quantos aparelhos você quer que eles vão te passar o link oficial para pagamento tá então é 100% seguro dessa forma que eu estou falando para você não acredito aí em muitos vídeos que tem na internet falando sobre o Hackbox TV porque muitas das vezes tem algumas pessoas que aplicam um golpe você não recebe nada, vai perder o seu dinheiro lembrando que eu vou estar deixando aqui na descrição um link de uma página totalmente à parte onde eu vou mostrar para você o funcionamento dos canais do Hackbox TV porque eu estou fazendo isso? porque aqui no YouTube eles não permitem que você coloque vídeos mostrando plataformas de streamers ou essas coisas porque ele vai dar bloqueio então para que eu não seja prejudicado então eu vou estar deixando esse link à parte aqui na descrição do vídeo vou deixar nos comentários fixados também é só você clicar que você vai ser redirecionado a uma página e lá vai ter um vídeo mostrando os funcionamentos dos canais para você ver que realmente funciona no Hackbox TV, tá? e eu estou fazendo isso também para mostrar que realmente ele funciona porque outras pessoas aqui no YouTube simplesmente não mostram então eu estou fazendo isso aqui para você ter a total certeza que você está comprando de alguém seguro então lembrando mais uma vez é só clicar no link na descrição que você vai ser redirecionado a essa página e lá você vai encontrar esse vídeo mostrando o funcionamento dos canais e também vou estar deixando nessa página o contato direto do setor de vendas do Hackbox TV para você estar entrando em contato e fazer a sua compra segura então eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários do vídeo que eu vou estar respondendo vocês e lembrando que o contato do setor de vendas do Hackbox TV está aqui na descrição e você pode estar tendo acesso clicando aí, beleza? então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!